Hoje vamos falar dos desafios e os impactos nas situações onde a gente não teve uma silagem de milho tão produtiva. Quando falamos em sistemas de produção de leite do Rio Grande do Sul e do Brasil, e falamos em alimentos conservados, silagem de milho vem à cabeça, sem dúvida alguma. A silagem de planta inteira de milho, sem dúvida, é o alimento com menor custo de matéria seca e melhor conversão em leite. Ou seja, das opções que a gente tem de alimento conservado, é sem dúvida alguma a melhor opção. O grande impacto é que a gente teve, viemos de duas safras, onde a gente teve quebra na produção de silagem de milho, em função do déficit hídrico. Essa produção foi menor em 2019 e 2020 e foi menor em 2021 comparado à média dos anos. Isso faz com que eu tenha um alimento, menor quantidade de alimento guardado e obviamente um alimento muito mais caro, porque o meu investimento foi para um teto de produção que eu não atingi. Então eu tenho menos alimento volumoso guardado, de um custo mais alto. E a gente precisa agora compensar isso de alguma forma. Como nós vamos fazer? Temos a primeira opção que é ajustar rebanho. Nosso rebanho precisa ser ajustado para o quanto a gente produz de matéria seca por área. Tanto não é econômico eu produzir alimento para dois ou três anos guardados, porque ali está me dizendo que eu tenho a oportunidade de botar mais animais e ganhar dinheiro, e essa é uma definição econômica. Quanto não é factível eu manter todo o meu rebanho e ter que comprar muito alimento volumoso, porque esse alimento volumoso comprado é muito caro. Ou seja, ajusta rebanho. Tira aqueles animais que já não te entregam alta rentabilidade, ajusta o tamanho de rebanho para o que a gente conseguiu produzir, e aí para frente a gente volta a crescer o rebanho quando normalizar a situação. E a segunda alternativa, ou não outra alternativa, mas somando a isso, é o ano de investirmos em adubo e alimento volumoso. Por quê? A relação de troca comparado ao último ano está 15 a 20% melhor de leite contra adubo. Então, investir em adubação tanto numa safrinha quanto numa pastagem de alta qualidade vai nos permitir baratear custo de produção e compensar um pouco esse alimento mais caro que a gente tem guardado. Os alimentos que a gente fez, a silagem de milho, a gente notou que a produção em qualidade não foi tão prejudicada quanto em volume. Ou seja, nós temos um alimento em menor quantidade, mas de uma qualidade ainda satisfatória. O que é uma boa notícia, porque quando a gente analisa a relação de troca com leite por ração, ela está pior de 5 a 7%. Ou seja, não é econômico eu compensar essa perda de qualidade com concentrado, porque a relação desse concentrado com leite está inferior. Então, ajustar rebanho e investir em adubação e alimento volumoso, sem dúvida, vai ser a chave para reduzir o impacto da baixa produção de milho. Abertura Abertura